Bem-vindos ao canal Shoppe das Máquinas, a casa das máquinas de costura e das costureiras. Sua máquina de costura está com problema no regulador do comprimento do ponto? Está quebrado, desregulado? Nesta videoaula vamos explicar como que troca este aparelho e como que faz as regulagens dele. É muito comum ele quebrar ou ele estragar e a máquina não dá mais a regulagem do comprimento do ponto, nem tão pouco fazer a casinha. Pode acontecer também do retrocesso perder a sua função. Para a videoaula eu tenho aqui duas máquinas de modelo diferente, uma já desmontada, para que eu possa explicar detalhadamente e que seja fácil para você entender. Então primeiro, o que acontece com este aparelho? Este regulador do comprimento do ponto costuma quebrar aqui, vou retirar. Às vezes quebra o botão, se quebrar esta travinha do botão, você troca apenas o botão. Tem para vender no shoppidasmáquinas.com.br Se for isso, ótimo. É só puxar ele para fora, ele é de encaixe, só puxar ele para fora e encaixar o novo. O novo sempre encaixa na posição certinha, com este ponto alinhado com o ponto de cima. Acontece também de quebrar esta pecinha de dentro aqui. Se quebra esta aqui, tem que trocar, porque esta peça gira livre e no que gira livre ele se desmonta e quebra o mecanismo lá dentro. Então tem que trocar quando quebra esta pecinha de dentro. Um outro defeito que costuma dar neste aparelho, nesta peça, é isto aqui. O botão se soltar. Se este dial, ou botão como você quiser chamar, se soltar, é porque ele quebrou. Este dial, ele não se solta do conjunto caseador. Ele é assim, inteiriço. Ele é injetado aqui por dentro, então quando ele solta, é porque quebrou este injetado. Veja aqui que a ponta toda quebradinha. Quebrou o injetado e ele não para mais dentro do mecanismo. Então você está costurando na máquina e percebeu que o dial soltou, sua peça quebrou. Os antigos, eles soltavam este dial. Então você podia soltar ele, ele era assim, de encaixe. Três garras ou duas garras, teve alguns bandeiros que eram duas garras, que eram presos com uma travinha aqui por fora. Este mecanismo antigo, ele tirava o dial, por quê? Porque ele era preso por parafusos. Este novo não. Este novo, ele é preso por encaixes. Os encaixes são presos neste rasgo, neste aqui, e aqui a trava onde prende o mecanismo. Eu vou explicar já já no vídeo aí, como que é feito, como que se prende ele na máquina. Então vamos lá, para a videoaula do canal Shopping das Máquinas. Precisou comprar destes aparelhos? Shoppingdasmáquinas.com.br Vou mostrar aqui para vocês a diferença que existe dos caseadores. Olhando assim, os três parecem ser o mesmo. Na verdade não são. A Singe tem duas linhas de caseadores com modelos diferentes. Os modelos variam conforme a máquina. Então alguns podem vir com a escrita cinza, outros podem vir com a escrita azul ou com a escrita vermelha. Aí é pelo modelo. Essa cor não dá para escolher na hora da compra, porque a Singe lança na máquina, mas depois para você comprar separado você não encontra em todas as cores. Mas você encontra a peça que corresponde ao modelo da sua máquina. Então seria o seguinte, qual a diferença deles? Olhando assim por fora, a única diferença que dá para perceber é que esse tem uma marcação vermelha aqui. Em alguns modelos essa marcação é azul ou cinza. E esse modelo não tem. Então observando aqui ele não tem. Por que é diferente isso? Olhando por trás a gente vê qual a diferença que realmente tem de um aparelho para o outro. Observando o que tem a marquinha vermelha ou azul ou cinza, ele tem um disco branco dentro. Esse disco branco é o que faz a leitura dos pontos flexíveis da máquina. Pontos de bordados flexíveis. Daqui a pouco eu mostro na máquina isso para você. O modelo comum não tem esse disco. Então seria isso. Esse caseador eu posso pôr em qualquer máquina. Na que tenha ou não ponto flexível. Mas esse eu não posso pôr na que tenha ponto flexível. Porque ele não vai ter a função de seleção do ponto flexível. Então se você por acaso sua máquina usar esse e você por engano comprar esse, não tem problema. Você coloca igual. Daqui a pouco eu explico isso para você no vídeo. Aí nós temos aqui o outro modelo. Que aqui a marcação dele está em dourado. Mas é o mesmo que esse. Então se eu colocar esse aparelho e esse aparelho na máquina, os dois vão funcionar iguais. A diferença é o formato do dial. Veja que esse dial é bem desenhadinho e o de cá não. Então é apenas pelo modelo da máquina. No momento assim já está fornecendo esses três aqui para revenda. Mas eles servem universalmente para as máquinas. Então seria isso. Os três modelos eu tenho para vender aí na loja. Shopedasmáquinas.com.br Você procura pelo nome. Conjunto regulador do comprimento do ponto e caseado. Então vamos agora para a videoaula. Como é que faz a troca. Só que antes da videoaula. Deixa eu explicar outra coisa aqui que eu falei. Eu tinha falado dos pontos flexíveis. Essa função aqui de seleção. Então aqui nós temos uma máquina da linha 2343. Que o pessoal chama de facilita 43. Porque vinha escrito aqui. Mas o modelo dela você sempre encontra escrito aqui. Perto do interruptor tem o modelo dela. Essa aqui é o modelo 2868. Então sempre o modelo vai estar escrito aqui. Ela também é facilita. Então na hora que você for comprar peça. Fala que é uma peça facilita. Não diz assim não. Porque a gente não vai saber o que você realmente quer. Vamos lá então. Essa 2343 ela tem pontos de bordados. Mas não são bordados flexíveis. São bordados comuns. Aqueles que são feitos com esses disquinhos pretos aqui. Eu puxando aqui. Eu troco esses disquinhos de bordado. Então se a sua máquina usa esse disquinho. Nós temos ele para vender na loja. São 30 discos. Embora você vai ver aqui que um deles tem o número 37. Não significa que exista 37. É apenas o número dele que é 37. Porque não existe nem o número 21. Nem o número 24. Então esse praticamente o 31 e o 37. Complementa o 21 e o 24. Que dá um total de 30 discos de bordado. Então seriam esses aqui. Quer fazer caseadinha, patchwork. São esses discos que você usa. Seria esse aqui. Nós temos para vender na loja. ShopidasMáquinas.com.br Então esses são pontos comuns. Usa esse caseador aqui comum. Agora os pontos flexíveis. O que são? Pontos flexíveis são esses aqui. Em que a máquina leva o tecido para frente e para trás. E duplica a costura. Nós vimos aqui o zig-zag por exemplo. Ele dá o zig-zag elástico. E aí vai os outros pontos conforme você seleciona. Então o ponto tipo overlock que essa máquina faz. Essa seleção é feita aqui no regulador do ponto. Quando eu coloco o botão nessa posição. Selecionado aqui. Eu estou selecionando os pontos flexíveis. Como que é o disco dessa máquina? Abrindo aqui. Essa máquina não tem tampa para trocar o disco. Mas alguns modelos assim. Já tem uma tampinha aqui em cima. Que você troca esse módulo. Eu vou mostrar para você o módulo. Eu deixei a tampa aqui solta. Vou retirar aqui. O módulo é esse aqui. Esse módulo se solta. Então para se a sua tem a sobre tampa em cima. Existem cinco módulos diferentes desse aqui. Se chama módulos de bordado e pontos flexíveis. Ou pilha de discos. Como popularmente o pessoal chama. Nós temos para vender na loja shopdasmaquinas.com.br Então cada módulo desse. Tem uma seleção de pontos. Uma equivalência total de pontos. Que você usa na máquina. No caso essa aqui 2868. Ele usa só um módulo. Por que? Porque ela não tem a tampinha. A sobre tampa para trocar os módulos. Mas se a sua for 9836. Ou outros modelos. Você pode trocar o módulo. Como a Kielter por exemplo. Que tem hoje. Você troca o módulo e faz conforme o disco de bordado. Então esses seriam os pontos flexíveis. Eu vou explicar agora. Como que retira a peça. Como que a peça é presa. Para depois explicar como que retira. Vou soltar a câmera aqui. Eu vou pegar uma máquina que eu já tenho desmontada para mostrar. Eu tenho aqui uma máquina. Que ela está desmontada já. Veja que o caseador já foi retirado. Como que ele é preso. Observando aqui. Eu vejo que aqui é um parafuso. E aqui é outro parafuso. Esses parafusos são fixos. Eles não se soltam para tirar a peça. Por que? Porque ele encaixa naquele rasgo que eu mostrei. No caseador quebrado. Seria esse rasgo. E esse rasgo aqui. Então os dois rasgos. O parafuso entra aqui e roda e trava. Esse terceiro aqui é um pino. Um pino com mola. Veja só o que vai acontecer com ele. Eu ponho o dedo por trás. E puxo. Ó. Ele vem. Olha. Ele vem para frente e para trás. Para que serve isso? Para travar o caseador quando eu montar ele. Então quando eu for colocar o caseador aqui. Eu vou botar uma chave aqui por trás. Vou empurrar ele para frente. Vou girar o caseador. Para achar a posição de trava. E soltar o pino. Aí o pino vai entrar aqui nesse encaixe. Nesse ladinho menor. E vai travar. Certo? Eu vou explicar isso na prática. Outra coisa é aqui. É o mecanismo do retrocesso da máquina. Ele atrapalha na hora de você montar o caseador. Então para montar ele na máquina. Você vai precisar pegar uma chave de fenda. Colocar aqui em cima. Por trás. Empurrar ele com a mão. E travar. Para travar ele com a máquina montada. Você não tem como empurrar aqui com a mão. Então você pode ou empurrar o botão. De retrocesso. Se já não tiver mais porque quebrou. Às vezes quebra aqui também. Você não consegue empurrar. Você tem outra opção aqui em cima. Vindo aqui em cima. Eu puxo esta alavanca aqui. Olha lá embaixo vai mexer. Está vendo? Então essa alavanca aqui. Essa primeira alavanca que tem na frente. Nesse modelo é mais simples. Deixa eu mostrar para você. Nesse modelo é essa alavanca aqui. Essa alavanca é o que comanda lá o retrocesso. Então o que eu faço? Eu vou puxar ela com a mão. Veja que lá mexeu. Puxei ela com a mão. E coloco a chave lá atrás. Entre o mecanismo. E a alavanca do retrocesso. Para segurar ela sem pressão. Deixa eu olhar por cima. Porque eu não estou olhando. Ok. Aqui eu sei. Tá? Então coloquei aqui. Eu seguro sem pressão. Eu consigo trabalhar com o caseador. De modo bem fácil. Eu vou botar agora na máquina. Colocar ele na máquina. E vocês verão na prática como que isso é feito. Ok. Vamos agora no passo a passo para desmontar. Qual o primeiro passo para desmontar o caseador? Antes de mais nada. Antes de chegar nele. Eu tenho aqui duas alavancas nele. Que são as alavancas ligadas. Essa aqui. E a outra ligada nessa alavanca aqui. Que eu preciso retirar da máquina. Veja aqui como que ele funciona. Na hora que eu rodo ele na posição de caseado. Ele aciona as alavancas aqui em cima. Veja o que mexe. Então essas alavancas que eu preciso desligar lá primeiro. Como que elas são presas? Elas são presas com um anel elástico. Eu vou tirar aqui para que vocês possam ver. Ele aqui fora é facinho de tirar. Coloco uma chave de fenda fina aqui. E puxo assim. Retirei o anel. Só puxar a alavanca para trás. Aqui é a mesma coisa. Do lado de cá é a mesma coisa. Solto o anel. E tiro. Conseguiram ver? Eu não observei isso na câmera. Pegou? Vou pôr novamente. Vou retirar novamente. A gente já olhado se a câmera focou. Coloco ele na travinha. E puxo fora. Aqui eu consigo ver fácil. Porque eu estou com ele desmontado. Na máquina. Como que eu faço para chegar nele? Para retirar essa alavanca na máquina. É um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque ele fica lá dentro. Vou mostrar ele aqui. Esse anel aqui. Elástico. Que trava. Deixa eu dar foco. Tirar meu dedo. É esse. E o outro é esse aqui. Então como que eu tiro ele? Esse aqui eu tiro com a chave de fenda fina. O de cá de baixo eu tiro com a pinça com o pescador. Essa aqui. Se você não tivesse. Seria bom você comprar aí na loja. Shoppedasmáquinas.com.br Para facilitar o seu trabalho. Então vamos lá. Vamos ver como que tira ele na máquina. Aqui. Vou pegar uma chave de fenda fina. Como eu expliquei. Vou pôr ele no espaço do anel. E vou puxar. Tirei o primeiro anel. Elástico. Esse aqui. Agora o de baixo. Como eu expliquei. Eu vou tirar com a pinça. Eu vou pescar ele. Onde que ele está? Deixa eu ver. Está aqui. E puxo para cima. Ele caiu lá embaixo já. Aqui está ele. Foi facinho tirar. Tirei. Agora eu preciso soltar a alavanca do caseador. Faço isso aqui. Já está tirada. Tirei ela fora aqui. Agora eu tiro a outra também. Pronto. Já está tirada também. Soltei as duas alavancas. O próximo passo agora. É soltar o caseador. Então deixa eu trazer a máquina mais perto. Não muito. Deixa eu baixar um pouco. Ok. Nessa posição. Aí eu vou o primeiro passo lá que eu falei. Lembra que eu disse que eu tinha que prender. Para tirar essa pressão aqui. Vou botar a chave lá atrás então para prender. Puxo essa alavanca. E coloco a chave entre o mecanismo e a alavanca. Perdeu a função. É porque eu consegui prender. Veja que o postão de retrocesso não está voltando mais sozinho. Então significa que eu prendi corretamente. Com outra chave de fenda. Eu vou colocar aqui por cima. Consegue ver? Coloco por cima para chegar naquele pino que eu mostrei. Agora há pouco na máquina desmontada lá. Lembram dele? O pininho com mola? Então vamos lá. Está aqui. O que eu tenho que fazer? Vou encostar a chave de fenda atrás dele. E vou empurrar ele para frente. Observe aqui o que vai acontecer com o caseador que eu empurrar. Observou que ele estufou? Quando ele estufa significa que eu estou empurrando ele para desencaixar. Aí eu rodo o caseador na posição de casas. Até ele dar o estralo de desencaixe. Desencaixou. Não, só escapou. Vamos lá. Desencaixou. Desencaixado, eu volto o caseador na posição comprimento número 5. Por quê? Para livrar o eixo para eu conseguir tirar fora. Feito isso, é só eu puxar por baixo. Solta a alavanca aqui que roscou. E achar a posição de saída dele. Achou a posição de saída, ele sai. Deixa eu encontrar ela aqui. Aí. Tirei. Tá? Então puxa para baixo e ele solta. Esse foi o processo para retirar o conjunto regulador e caseador. Tirei a peça quebrada. Se o senhor tiver com o botão quebrado, ele vai ser um pouquinho mais difícil, porque você não vai conseguir rodar ele com a mão. Então você pega um alicado de bico, coloca ele aqui, ou prende aqui por dentro com o alicado de bico, nessa trava aqui com o alicado de bico, e roda com o alicado de bico. No caso é o contrário, né? Tem que rodar assim. Para ele poder desencaixar, tá? Mas tem que dar um jeito para retirar. Ou você coloca o botão de volta, o dial de volta, e roda com o dial mesmo, ele soltando sozinho. Você só encaixa ele na posição dele que você consegue. Tá bom? Então tá. Tirei aqui. Deixa eu prender novamente a chave que caiu. Vou colocar novamente ela aqui. Agora eu vou colocar o caseador novo. Eu já comprei aí na loja Shopping das Máquinas. É esse aqui. Basta colocar agora. Como que eu coloco? Eu coloco ele encaixando primeiro as alavancas. Acha a posição para ele entrar. Entrou. Entrou. Veja que ele já entrou. Aqui, ó. A alavanca ficou para trás. Eu tenho que botar ela para lá, porque ela vai encaixada no caseador. Então aqui, ó. Aí, assim. Uma para frente, outra para trás. Coloquei. Então elas também estão na posição correta. Agora o que eu faço para encaixar? Eu acho o ninho dele. O ninho que a gente diz é a posição dele dentro do compartimento aqui da máquina. Achei o ninho. Ele tá no ninho, tá vendo? Agora eu vou novamente com a chave lá atrás naquele pino. Vou alavancar ele novamente para frente. E agora eu vou girar no sentido máximo do comprimento para poder travar. Tiro a chave lá de trás. Está colocado. Facinho. Quer que eu tire e coloque novamente? Vamos lá novamente. Então eu vou calçar novamente a chave de fenda lá atrás para tirar a pressão. Veja que aquilo já está com pressão do retrocesso. Então eu vou calçar ele. Perdeu a pressão aqui. Vou retirar. Retirar é sempre na posição de casa. Tirou. Acha a posição de saída aqui. Coloco ele novamente. Tirou, né? Vou pôr de volta o mesmo porque eu vou fazer a regulagem pelo que já tá na máquina. Ele não tá com defeito. Coloco ele aqui. Acha o ninho. Alavanquei novamente lá o pino. E agora eu giro no sentido máximo do comprimento para ele travar. Creio que travou. Vamos conferir. Solto aqui a alavanca. Travou. Então está colocado. Agora quais seriam os próximos passos? Eu vou montar novamente as alavancas aqui. Encaixo elas. Acha a posição e as encaixo. Com a mão sai difícil, mas tem que fazer, né? Então vamos lá. Eu vou soltar aqui a câmera, senão eu não consigo fazer. Acha a posição da alavanca. Encaixei as alavancas. Agora é só colocar a trava. Agora eu pego a travinha. Com a pinça. Eu vou virar aqui um pouco porque eu não tenho visão. Sem visão eu não consigo colocar, tá? Coloco ela na posição. Deu estralinho porque ela encaixou. Agora eu vou colocar a outra. A outra tinha caído lá embaixo. Peguei ela aqui. Essa outra é bem mais facinha porque ela é bem aqui em cima. Não dá para colocar facinha. Pronto. Coloquei. Então veja que agora o comando dela está acionado. Então seria isso. Pois bem, eu já coloquei. Não vou fazer nenhuma regulagem agora porque eu vou explicar a diferença dessa para que tenha ponto flexível. Então eu coloquei o caseador. A outra para colocar é igual. Vamos lá. O que é diferente nessa máquina que tem ponto flexível para encaixar o caseador? Essa máquina, o que é diferente é que ela tem uma terceira alavanca. Essa alavanca aqui, ó. Que é a que comanda os pontos flexíveis. Viu que ela mexeu? Então, essa terceira alavanca é que eu tenho que encaixar quando eu montar o caseador. Vou retirar esse caseador para podermos fazer esse serviço para você ver. Tirei a travinha. Esse outro aqui é bem mais lá embaixo. É mais complicado para tirar. Vou retirar aqui. Retirei. Solto as alavancas. Vou retirar esse caseador fora. Primeiro vou calçar lá atrás para perder a pressão do retrocesso. Essa chave é muito grossa. Eu vou virar aqui porque eu não estou conseguindo ver. Sem ver eu não consigo encaixar ela lá. Ok. Consegui encaixar. Eu não estava conseguindo ver. Agora eu vou destravar do mesmo jeito que eu destravei a outra. Coloco a chave aqui na frente. Empurro. Veja aquela estufa aqui, ó. Eu giro na posição do caseador. A alavanca ficou encaixada. A alavanca ficou encaixada. Deixa eu desencaixar a alavanca. Desencaixei uma. Desencaixei outra. Vamos lá agora. Eu pego o mecanismo e giro. Pronto. Desencaixou. Vamos lá agora. O que tem de diferente nela? Essa é um pouquinho mais complexa porque elas são três alavancas que precisam ser encaixadas. Deixa eu dar uma picadinha aqui. Essa terceira alavanca aqui, ó. O que eu faço? Na hora que eu colocar o caseador na máquina, eu vou colocar do mesmo jeito que eu coloco o outro. Deixa eu só voltar na posição de regulagem do ponto. Fica mais fácil colocar. Eu vou fazer a mesma coisa que o outro. Vou levar. Só que agora, na hora que eu encaixar a peça lá dentro, antes de pôr ela no ninho, o ninho que eu falo é o compartimento da máquina. Eu tenho que achar o encaixe da alavanca ali, ó. Tá vendo ela ali, ó? Eu tenho que colocar ela dentro do ninho também da alavanca. Coloquei. Então, o primeiro passo é colocar o de cima. Agora sim, eu acho o ninho. Achei. Agora eu vou com a chave de fenda e travo o caseador. Não encaixou. Vou pegar uma chave mais grossa. Essa é muito fina, né? E essa é muito grossa. Ok. Agora então, eu acho a posição dele. Eu vou virar um pouco para conseguir trabalhar. Porque sem ver eu não consigo. Agora sim. Não estava no ninho. Não encaixava mesmo. Certo? Feito isso, está colocado. Agora então, seria só montar as alavancas e passar para a regulagem. A regulagem eu vou fazer na outra máquina. Porque são as mesmas. O ponto flexível. Agora você esquece. Esse caseador, quando ele dá defeito, quando ele quebra, ele não interfere na regulagem do ponto. Quando você regular as casinhas e o ponto comum, esse aqui já sairá regulado. Tá ok? Então, por isso que eu não vou usar ela. Vamos usar a outra. Que a outra está preparada para a costura. Passo 3 agora. Depois de retirado, colocado o caseador novo. Vamos passar para as regulagens. Voltamos com a máquina 2343. Agora, é que está. É o seguinte. Nas regulagens, antes de regular, eu preciso fazer algumas verificações. Por quê? Porque para regular o caseador, ele exige outros tipos de regulagem da máquina que estejam corretas. Quais seriam? Seria o ponto zero da máquina e a altura ou o estado dos dentes. Então, o dente da máquina de costura tem que estar assim, bem afiadinho. Conseguem ver? Deixa eu pôr a câmera mais embaixo para dar foco. Observe que o dente está bem afiadinho. Se você passar a mão e sentir que ele está arredondado ou está liso, não está arranhando, esse dentinho seu está ruim. Troca ele, tá? ShoppidasMáquinas.com.br tem para vender. Se chama dente impelente. Tem que comprar por modelo de máquina, viu? Cada máquina tem um modelo diferente. Esse, por exemplo, não serve nesse modelo de máquina, tá? Esse aqui é do modelo que tem base plana, base... braço livre, tá bom? Então, você compra conforme o modelo da máquina. Você diz o modelo aí pelo WhatsApp ou pelo chat, que é isso que eu digo qual o pezinho que você vai... Qual o dente que você vai precisar. Então, tá. Trocou o dente. Colocou um dente bom. O próximo passo agora seria ver se ele está regulado. Para regular a máquina, eu vou precisar da sapata de uso geral, para testar a costura comum. Mas, para testar o caseado, eu não uso essa sapata. Não posso regular o caseado com ela. Então, eu levanto aqui para desencaixar, tiro ela fora e uso a sapatinha de casas para regular. Por que é importante? Porque essa sapatinha de casa tem as canaletas aqui por dentro e essas canaletas não seguram o tecido quando você está caseando. Então, você tem que pôr ele justamente por causa disso, para a regulagem da máquina ficar perfeita. Se você coloca a sapatinha comum, ele não tem as canaletas, ele fica segurando o tecido e no dia que o cliente colocar a sapatinha correta, a casinha vai ficar feia. Por que? Porque a máquina dele não está regulada. Você não regulou corretamente, tá? Então, não use a sapata de uso geral. Use a sapata de casas. Tem para vender na loja, shoppidasmaquinas.com.br Referente aos dentes que eu estava falando, a altura dele é a seguinte, olha. Olhando aqui de lado, olhando aqui de lado da máquina, eu consigo ver a altura que o dente está. Observa que ele está para fora da chapa. Eu vou girar para vocês verem. Ela vai lá até no final do curso, baixou, vem cá na frente do curso dos dentes, subiu, altura máxima, parou a altura máxima, começa a andar. E vai até o final do comprimento, ok? Qual que é a altura ideal? Essa altura ideal é a seguinte, eu vou pegar um papel para te mostrar. Botei aqui um papel. Aqui no papel eu vou tentar desenhar um dente. E uma chapa. Seria assim, olha. Aqui é a chapa da agulha. E aqui eu tenho o dente da máquina. Como que é a regulagem? Vou levantar para vocês verem. O dente da máquina, eles são em formatos de V. Essa parte baixa do V, do dente, tem que ficar faceado com a chapa quando ela estiver na altura máxima. Que nem eu mostrei ali agora há pouco na máquina, tá? Então, é essa regulagem que tem que ser feita. Onde regula isso? Nessa máquina, essa regulagem é feita aqui. Nesse mecanismo. Então, eu frosto esses dois parafusos e rodo essa pecinha aqui. Eu preciso de uma chavinha 8mm, essa aqui. Eu coloco a chavinha 8mm aqui e rodo ela. Na hora que eu rodo, eu vou acompanhando aqui no dente o quanto ele sobe e o quanto ele baixa. E aí eu coloco na regulagem padrão, tá? Esse eu não vou mexer porque está reguladinho. Então, não há necessidade de mexer. Mas se precisar regular a sua máquina, seria isso. Fez essa regulagem da altura do dente? Ótimo! Então, um dos passos da sua máquina, da regulagem, já está pronto. Vamos agora para a regulagem do ponto zero. Onde regula o ponto zero da sua máquina. Deixo o papel aqui que nós vamos usar ele novamente. O ponto zero da sua máquina é regulado aqui, nesse pino. Se ele estiver desregulado, o seu caseador vai acontecer o quê? No comprimento do ponto, vai ficar muito miudinho o ponto, ou muito grande, sem dar um arremate correto da costura. E no caseador, quando eu selecionar caseador, ele vai ficar um lado cheio e o outro lado vazio. Como se tivesse passado um zigue-zague comum e um zigue-zague ponto cheio. Então, esse ponto zero que comanda. Primeiro passo é regular o ponto zero. Depois eu faço um fino ajuste conforme o caseador. Alguns caseadores mandam ser um pouquinho menos que zero, outros um pouquinho mais que zero. Nós vamos testar nesse aqui qual vai ser a função dele. Então, vamos agora para o teste final, que é costurar a casa. Agora, vamos para as regulagens finais. Regulagem do ponto zero. O que é ponto zero da máquina? Zero seria aqui. Número zero. Então, eu coloco a máquina em número zero. Essa primeira regulagem eu faço com a sapata de uso geral. Não é de casinha. Essa primeira regulagem é com a sapata de uso geral. Coloco a sapata de uso geral. Prendi. Vou pôr a máquina mais perto para mostrar o detalhe. Com o papel, lembra que eu falei que ia usar o papel? Eu coloco o papel como se fosse fazer costura nele. Coloco a máquina em costura reta. Agulha no centro. Está no centro. A máquina já está em ponto zero que eu selecionei ali na hora que eu mostrei. E eu vou fazer... Agora, eu vou acionar a máquina como se fosse costurar no papel. Veja que o papel mexeu. Por quê? Porque a máquina não tem ponto zero regulado. Ele andou. Não poderia andar. Está olhando assim, você vê que rasgou o papel. Vou colocar novamente o papel aqui embaixo. Vou lá no caseador. Como ele andou para frente, eu vou ter que apertar esse parafuso. Se ele tivesse andado para trás, eu ia soltar esse parafuso. Então, eu vou apertar para chegar no zero. Vamos fazer um teste novamente. Eu vou fazendo isso até chegar no zero. Ainda andou mais um pouquinho. Vou apertar mais um pouquinho. Vamos ver novamente. Ainda está andando. Vou apertar mais um pouco. Ainda está andando. Mais um pouquinho. Agora andou para trás. Apertei muito. Vou soltar um pouco. Ok. Vamos fazer o teste agora. Vamos tirar o papel para verificar. Veja que furou sempre no mesmo lugar. Está pronto o caseador? Não. A regulagem vai começar agora. Então, o ponto zero, eu regulei o comprimento do ponto. Então, aqui, do 1 até o 5, foi essa regulagem que eu fiz do ponto zero. Então, se sua máquina está com um ponto muito grande ou muito pequeno, faça essa regulagem do ponto zero. É somente isso que você faz. Mas, se o caseador está ruim, agora nós vamos passar para a regulagem do caseador. Lembra que no começo do vídeo eu falei que ia ensinar como regular o comprimento do ponto e o caseador? Essa é a regulagem do comprimento do ponto. Verificar os dentes. Depois dos dentes em ordem, eu verifico o ponto zero. Chegou no ponto zero, o seu regulador do ponto está perfeito. Agora, um pouquinho que eu alterar na hora de regular o caseador, não vai afetar o ponto da máquina mais. Está bom? Então, vamos lá. Eu vou pôr ele aqui um pouquinho mais longe. A câmera, porque agora eu vou costurar na máquina. Então, vamos lá. Vou ter que passar a linha na máquina. Vou retirar a sapatinha de uso geral, a de metal. Vou pôr a sapatinha de casa. Agora eu vou precisar da sapata de casa. Já tenho linha passada na bobina. Vou apenas agora passar a linha na máquina. Nessa máquina, existe dois passadores para vender. Nós temos esse passador e o passador original que vem da máquina. Esse passador é colocador de agulha também. Então, ele facilita bastante na hora de passar a linha na máquina. Como que é? Eu coloco a linha nessa ranhura. Tem um vídeo aí no canal que explica. E empurro ele para frente. Ele vai acionar esse mecanismo aqui. Que faz passar a linha na agulha. Agora que a linha está passada, está pronto para costurar as casinhas. Vamos lá. Para fazer o teste final, eu tenho que usar um tecido médio para frente. Eu não posso usar tecido muito fino. Esse está até um pouco fino. Vamos ver como é que se comporta. Nunca use tecido muito fino. Por quê? Porque você não consegue fazer a regulagem. Depois eu vou dar uma dicasinha sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro passo da casinha. Sempre para regular eu vou usar o 1 e o 3. Primeiro passo. Agora eu pulo para o 3. Vou mostrar o que aconteceu e como fazer essa regulagem. Veja que um lado ficou o ponto cheio bonitinho. Do outro ficou o ponto aberto. Que regulagem seria essa? Seria a regulagem final aqui. Regulagem fina do caseador. Como aqui ficou muito aberto no retrocesso. O ponto 3 aqui é retrocesso. Algumas máquinas o 3 ainda para frente. As antigas. Mas como o 3 é retrocesso. Eu vou soltar um pouco esse mecanismo. Ele está muito apertado. Eu vou soltar. Eu sei mais ou menos o tanto. Eu soltei aqui um tanto de X de voltas ali. Mas quando você fizer essa regulagem na sua máquina. Solte de pouquinho em pouquinho. Testa, solta, testa, solta, testa. Até achar. Agora com o tecido em outro lugar. Novamente eu repito o passo 1. Já fiz um ajustezinho lá. Passo 3. Uma observação. Sempre que for trocar a posição do caseador. Não deixe a agulha estar dentro do tecido. Sempre fora do tecido. No caso apertei demais. Porque veja que agora ela não andou em retrocesso. Agora inverteu os pontos. Deixa eu mostrar aqui. Inverteu os pontos. Vamos novamente lá. Tecido novamente no lugar. Ponto 1. Passo 1 novamente. Eu vou agora. Como ele não andou. Eu vou ter que apertar um pouquinho. Para ele poder andar. Passo 1. Acho que eu vou precisar apertar um pouquinho mais ainda. Passo 3. Não puxar o tecido. Deixo que ele anda sozinho. Vamos conferir. Quase bom. Ele está muito cheio. O retrocesso. E um pouquinho aberto o passo 1. Vamos novamente. No caso eu vou apertar um pouquinho só. Para ele andar mais rápido no retrocesso. Passo 1. Agora eu passo 3. Não sei se vocês observaram. Eu tenho aqui na mão um anel de arremate. Esse anel facilita bastante a costura. Terminou. Eu passo aqui e corto a costura. Então olha só. Quase bom ainda. Precisa apertar um pouquinho mais o parafuso. Para o retrocesso andar um pouquinho mais rápido. Vamos mais uma vez. Vou apertar mais um pouquinho. Bem pouquinho. Porque agora falta pouco. Passo 3. Com a agulha fora do tecido. Vamos conferir. Agora sim está perfeito. Ok. Então essa é a regulagem. Vamos fazer uma casa completa agora. Então vamos lá. Passo 1. Agora eu passo 2. Passo 2 é apenas 3 pontos. Mais um. Agora eu passo 3. Apenas guia. Agora eu passo 4 para arrematar. Terminou a costura. Um segredinho. Para dar o nó na costura. Coloco em 0. Costura reta. Dois pontinhos. Pronto. Deu o nó na costura. Terminou. Retiro. Corto o excesso. Olha que casinha bonitinha. Para arrematar. Pego a tesourinha de arremate. Corto as pontas bem rente aqui. Está perfeita a casinha. Corto por baixo também. Está perfeito. Agora o que eu tenho que fazer aqui. Apenas abrir a casinha. Para abrir a casinha. Tem um segredinho. Pego um alfinete. Coloco o alfinete aqui limitando. Onde é o final dela. E aí eu pego o abridor de casa. Na loja aí da Shopping das Máquinas tem para vender. Tem um abridor pequeno. E tem um abridor grande. Então você escolhe aí qual que você quer usar. Isso aqui facilita muito no acabamento. Porque ele não desfia o tecido quando você abre a casinha. Coloquei o alfinete para não ter perigo de eu rasgar a roupa da pessoa, do cliente. Enfio a ponta dele. Só corro com o caseador. Com o abridor de casa. Até chegar no alfinete. Pronto. Olha que casinha perfeita. Então essa é a regulagem do caseador. Feito isso, está pronto. Agora aqui eu estou com as casas reguladas. E com o comprimento do ponto regulado. Só colocar o botão de volta. O botão também tem uma posição. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu tirar isso aqui. Está aqui o grato. O ponto, como a máquina já está regulada. O ponto alinhado com o ponto. Vou colocar em zero para ficar mais fácil de apertar o botão. Coloco ele alinhadinho. E aperto. Pronto. Está colocado. Está ok? Funcionando. Agora é só colocar de volta a tampa da máquina. Está pronto para a costura. Depois que você tiver tudo prontinho. Existe também a sapata de casas. Essa aqui, olha. Que facilita bem mais a costura. Você pode colocar um cordonê na casinha. Tem aqui o guia para cordonê. E ela fica bem mais perfeitinha. Porque ela tem o guia que você consegue fazer o comprimento certinho. Observaram que eu vinha com a máquina devagarinho até achar o ponto final. Que seria esse ponto final aqui para o arremate correto. Com esse aqui você faz certinho. Está bom? Então, se você precisar, tem ele também para vender na loja Shopping das Máquinas. Gostaram do vídeo? Essa é uma regulagem importante na máquina. Que agora você mesmo consegue fazer. No canal Shopping das Máquinas.com.br Precisar de peças para máquina de costura ou de acessórios? Shopping das Máquinas.com.br Curte aí nosso canal. Compartilha. Clica no sininho para ser notificado toda vez que surgirem novos vídeos. Agora então vou colocar a tampa e dá por encerrado esta regulagem. Obrigado por ter participado e por ter visitado o canal Shopping das Máquinas. Shopping das Máquinas.com.br